Olá, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia determinado a votação em 45 dias de novos planos de recuperação das empresas do Grupo Eber, ao qual pertence a SP Mar, uma das concessionárias que administram o Rodoanel Mário Covas em São Paulo. O presidente acolheu o argumento de que o curto prazo de 45 dias eleva o risco de encerramento das atividades de todas as sociedades do grupo, em prejuízo do interesse público, social e econômico. Na sexta turma, foi reafirmado o entendimento de que manifestação do Ministério Público pela absolvição do acusado nas alegações finais da ação penal não impede que o magistrado decida de maneira diversa e condene o réu. A relatora-ministra Laurita Vaz observou precedentes do Supremo Tribunal Federal e do próprio STJ e destacou que, por ser o titular da ação penal pública, o MP tem o dever de conduzi-la até seu desfecho, ainda que haja posicionamentos diferentes ao longo do processo entre os membros do próprio Ministério Público. E a quarta turma ratificou decisão de 2013 que manteve a condenação da TV Globo a indenizar em R$ 50 mil por ofensa à dignidade um serralheiro que teve nome e imagem expostos em documentários sobre a chacina da Candelária, apresentado no programa Linha Direta Justiça em 2006. Houve um julgamento no STJ em 2013 a respeito do caso e foi reconhecido ao homem o direito ao esquecimento. Mas o processo estava sobre Estado, aguardando decisão do STF em julgamento que envolvia este tipo de direito. Agora, a quarta turma voltou a analisar o recurso para verificar a necessidade de, eventualmente, ajustar a posição ao entendimento do STF. Mas os ministros entenderam que a decisão anterior estava em harmonia com o posicionamento do Supremo. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!